E aí maravilha, essa camisa aqui lembra a cor do jatobá meu irmão, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o jatobá eu conheço o jatobá, já tem, conheço desde a infância, mas aproximadamente 10 anos nós temos um rancho e nesse rancho que a gente, que Deus abençoa nos presenteou com esse rancho, tem 5 árvores do jatobá conheci o jatobá, mas não sabia da preciosidade que é essa árvore jatobá a minha sogra foi certa vez no rancho e ela pegou e falou que o jatobá é uma planta medicinal muito boa para problemas respiratórios, para problemas estomacais e ela foi e arrancou uma casca do jatobá para levar para uma amiga que estava precisando a minha formação é história, sou formado em história pela UFMT eu resolvi então pesquisar sobre o jatobá eu resolvi pesquisar para conhecer melhor para que serve o jatobá se realmente ele tem contraindicação, se não tem contraindicação irmão, eu me surpreendi quando eu comecei a fazer pesquisa sobre o jatobá então eu tenho mais de 400 horas de pesquisa, lendo, estudos acadêmicos eu achei uma matéria que um senhor contando que ele passava em uma fazenda aí o proprietário da fazenda estava com a pereba na perna muito feia aí um vizinho dele, uma pessoa conhecida ali da região pegou e recomendou que ele fizesse uso do jatobá aí ele conta, esse senhor, eu tenho anotado aí essas pesquisas que eu fiz mas eu não sei nem dizer para você na onde que eu localizei na onde que eu guardei, mas ela está guardada eu sei que eu identifiquei essa pesquisa, essa leitura aí esse conto desse viajante que pela descrição, pelos detalhes eu acreditei por ser verídico aí ele fala que depois ele retornou que ele passou no final do ano tipo assim, questão de um ano ele passou, voltou, conversou com o mesmo fazendeiro que estava com aquela situação feia na perna e o fazendeiro contou para ele que tinha sido curado ele olhou, percebeu, ficou assim, muito contente pelo fato dele ter presenciado essa vivência aí e dele ter conhecido então o jatobá aí o fazendeiro contou que foi curado utilizando o jatobá continuei as pesquisas o jatobá ele tem registro nas histórias ele é conhecido desde o povo dos ameríndios dos primeiros habitantes da América então tem muitos registros antigos mas a pesquisa, você fazer uma pesquisa séria toma muito tempo o jatobá ele tem diversos nomes é muito utilizado pelas tribos indígenas aí uma importância do jatobá uma outra situação que eu identifiquei na história as pessoas da carvoaria eles têm registro que as pessoas da carvoaria que trabalhavam na carvoaria no começo da idade moderna eles tomavam o chá do jatobá para poder dar força para poder dar energia então eles tinham mais vigor quando tomavam o chá do jatobá então eles tomavam diariamente para poder desempenhar bem o seu serviço braçal aprendendo isso eu fiz um teste com o chá do jatobá no nosso rancho estava furando um poço com a alavanca trabalhando eu tomei um chá do jatobá do broto do jatobá e pesquisando também a gente passa a entender mais que o broto das plantas ele tem mais energia do que a própria a casca do caule da planta porque se a gente analisar uma história bem simples tipo assim os melhores alimentos eles estão na reprodução se você ver qual que é o melhor alimento do mundo é o leite materno entendeu a mulher só produz esse leite materno quando ela tem uma criança qual que é o segundo melhor alimento do mundo ovos a galinha só produz esse alimento quando ela está na sua reprodução então as plantas também tem pesquisa que o broto das plantas aqueles galhos finos que vai nascendo que eles estão ali para desenvolver a planta em si então eles tem muita energia então eu peguei aí eu passei a fazer o chá do broto do jatobá então eu pego aqueles galhos mais finos que tem a gente vai ferve ele toma e realmente isso é história vivida eu experimentei se você experimentar você vai ver a diferença dá muita energia se você tomar o chá forte do jatobá você toma e o jatobá é gostoso não é como a como a gente conhece fala de planta medicinal a gente pensa numa planta amarga numa planta ruim que você toma na marra não o jatobá tem um amargo leve então se você pegar o chá do jatobá e adoçar ele colocar limão meu irmão você faz uma limonada deliciosa então ele é um amargo leve então eu tomei esse chá do jatobá rapaz dá uma energia incrível você trabalha você não cansa então eu sou testemunha disso que realmente o jatobá o jatobá da energia o chá do jatobá da energia então tem diversos agora o problema dos estudos acadêmicos é que cada universidade ela pesquisa um ponto para ela poder afirmar ela tem que fazer pesquisa séria para ela poder realmente funciona para isso mas se você fazer uma pesquisa mais ampla se você buscar muita literatura por exemplo na região do Acre as pessoas usam recomendam muito o jatobá para a fertilidade então tem relatos aí de médicos de pessoas que não podiam engravidar não podia ter criança aí ele recomendou tomar chá de jatobá e deu certo as pessoas passaram a ser fértil o resultado foi positivo tem estudo tem estudos que falam que o jatobá ele aumenta o volume do espermatozoide então o jatobá aumenta o volume de glóbulos vermelhos no sangue pesquisa as sérias fala que o jatobá já foi identificado no jatobá propriedade que ele auxilia no combate ao CA de mama ao CA de próstata e o interessante do jatobá é que ele não tem contraindicação não foi identificado contraindicação algumas literaturas que você vai buscar que você vai identificar falando sobre a contraindicação é aquela situação que se refere às pessoas alérgicas então por exemplo tem pessoa que tem alergia não pode tomar leite não pode tomar lactose e falando em lactose o jatobá ele tem mais cálcio do que o leite mais potássio do que a banana então para as pessoas que tem rejeição a lactose meu irmão o jatobá é excelente ele fortalece os ossos os índios utilizam muito o jatobá para dar para os velhos justamente por isso porque ele dá energia ele dá força você conversa com as pessoas idosas eu conversei com o senhor com mais de 70 anos eu perguntei se ele conhecia o jatobá a alegria dele falar para mim eu até fiz um vídeo com ele que está no canal ele falou conheço o jatobá ele cura qualquer pereba o jatobá não tem mal que o jatobá não cura as pessoas que conhecem o jatobá se você for pesquisar nessas garrafadas da Amazônia garrafada de remédio natural você vai ver que vai estar ali o jatobá agora uma coisa que eu recomendo que eu aconselho não tome o jatobá com outras ervas porque o jatobá tem estudos científicos que ele não foi identificado com outra indicação do jatobá ele não faz mal para o estômago ele não faz mal para o seu rim e pelo contrário ele auxilia no combate a úlcera no combate aos piores males do sistema respiratório do sistema estomacais combate vermes então a gama de benefício do jatobá meu irmão o meu sentimento é que a maioria das pessoas humildes não conhece eu fui visitar a chácara de um colega ele derrubou uma árvore do jatobá por falta de conhecimento falei rapaz você tem uma a melhor farmácia do Brasil está no seu quintal você me derruba ela quer dizer falta de conhecimento então o jatobá você pode usar durante toda a vida o jatobá meu irmão ele dá energia ele dá força e ele não tem contra indicação então você pode dar para a criança você pode dar para o adulto então faça uso e divulgue não precisa divulgar o vídeo mas divulgue a informação as pessoas pobres as pessoas carentes meu irmão que mais precisa de ter a saúde boa se você tomar jatobá você não visita a farmácia você vai ter a sua imunidade aumentada por final nas minhas pesquisas muita pesquisa que eu já fiz a UFMT na cartilha 2020 plantas medicinais a UFMT pesquisou várias plantas medicinais que aumentam a imunidade e a única planta se você ver lá a cartilha você acha no Google a única planta que ela fala que foi destaque ela cita lá jatobá é uma planta medicinal de destaque do Cerrado Brasileiro porque é uma planta que ela tem mil e um benefício além de dar força de dar energia então meu irmão divulgue fale pesquise pesquisa as sérias e faça uso para toda a família